Eles se mataram aí com a mesma arma durante a brinca, os dois acabaram morrendo, que história foi essa? Conta pra gente. É uma história bem peculiar, bem diferente, inclusive eu vou narrar junto com as imagens pra que você possa entender essa história um pouco complicada, porque foi o seguinte, dois homens se mataram com a mesma arma, gente, vejam só, acontece que em Fortaleza, dois homens estavam ali andando na rua, e de repente o homem desse que tá de preto, esse homem de preto, olha pra esse homem de azul e ameaça ele com uma arma. De repente, claro, o homem de preto começa a atirar nele, no rapaz que está de blusa azul, e o rapaz que tá de blusa azul, por sua vez, vai pra cima do homem que está de preto, né, de camisa preta, e vai ali tentando se defender, gente, de alguma forma, pra não morrer naquele momento. E aí, nessa de se defender, ele não consegue tirar a arma do rapaz que está de preto, ele apenas consegue virar a arma. No que ele vira a arma, o rapaz de preto está ali atirando contra o de azul e acaba atirando contra si próprio. Ele, imediatamente, o rapaz de preto cai no chão, e o rapaz de azul, apesar de já baleado, tentou aí lutar contra ele, mas, após aí se afastar um pouco do rapaz de preto que já estava no chão, ele acabou também caindo e veio a óbito, tanto o de preto quanto o de azul. A gente não tá citando nomes porque ambos não foram identificados. A PM de Fortaleza foi em... perdão, do Ceará, foi em... entramos em contato com eles e eles disseram que não vão dar mais informações sobre esse caso. A polícia tem entendido esse caso como um caso de homicídio, também seguido de morte por legítima defesa, visto que o rapaz de azul foi, de fato, tentar se defender contra o agressor, o atirador, que estava de preto. A causa da briga dos dois ainda também é desconhecida da polícia e nós também vamos aguardar mais informações desse caso tão diferente, tão estranho, né, gente? Um perigo. Impressionante aí as imagens que flagraram esse exato momento da discussão. E aí a gente entra naquele debate, né, da questão da legalização das armas, da arma de fogo. Perfeito, Val, exatamente. Porque quem são essas pessoas que hoje estão em posse de arma de fogo? Elas têm preparo pra isso? Isso é grande, a maioria estão despreparadas, não tem ali, né, porque a gente sabe que um agente de segurança pública, por exemplo, um policial militar, um policial civil, ele faz um curso de capacitação, né, depois que é aprovado em um concurso público. Ele passa a ter ali todas as noções, tanto de como manusear, mas principalmente de quando manusear, né, e quando fazer uso dessa arma de fogo. Porque eu conheço policiais que em situações de alta tensão, por exemplo, quando estão, porque mesmo quando estão apaisando, estão de fogo, podem permanecer, usar a arma, né, estar em posse da sua arma de fogo, só deixam pra mostrar que estão ali em posse de arma, em último caso, em última circunstância, porque é algo realmente muito perigoso, pode acabar acertando um tiro, um inocente, uma pessoa que não tem nada a ver, que está passando. Então, é importante a gente trazer à tona também esse debate, né, Su? É verdade, viu, Val? Eu também acho que, tipo assim, se a pessoa não tiver aquele preparo, né, aquele preparo também, não só aquele preparo pra manusear, mas se ele também não tiver preparado mentalmente, né, não tiver bem com ele mesmo e tudo, isso pode estar, acabar dando muito errado, né, então, até pra aquelas pessoas, ou mesmo policiais que estão ali com a posse de arma, estão com a arma no local, né, e tudo, mas tem que saber como usar, porque pode que já vi até acontecer, de claro que não é, não, isso não, não é pra toda a classe, né, da polícia, mas já vi muitos, alguns casos acontecer de policial armado, que aí acaba se envolvendo com festa, bebidas e tudo, e acaba usando a arma de forma errada, então, realmente, é importante ficar atento. Tá, então, é importante realmente estar, acompanhar toda essa questão, porque envolve, pode envolver aí outras pessoas, como nesse caso aí, outras vidas, né, e é perigoso, realmente, toda essa situação. Su, agora me conta com relação...